Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar olê com te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente, só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lindo assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando, que canta e me olhando Chama o vulgo do malandro, que canta e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando, que canta e me olhando Chama o vulgo do malandro Que canta e me olhando, que eu vou te empurrando Eu vou te empurrando I will follow my heart And as it fails, you're also claiming It was dark and I was so bad